Porque só pensa em você... Você não quer de eu vir aqui, né? Não, eu já não posso. Léo, don't be cruel. Amanhã o meu pai chega e a gente vai tentar vender o apartamento. Olha, se... Se precisasse pedir alguma ajuda, algum lugar pra ficar... Minha casa é sua casa. Vem logo, Jory. Deixa eu ver seu nome na fata. Ai, Léo. Não. Não. Quando vi aquela foto do desgraçado do João Tripé, eu quase que eu caio. Linda, loura e japonesa, viu? E ainda teve coincidência da garota, né? O que a Madonna tava fazendo às quatro e meia da manhã com essa menina? Não é da sua conta. Um, dois. Madonna. João Tripé foi preso. Lá na décima segunda LP. Tá um reboiço danado. Eu vou lá. Madonna. Calma, Madonna. Calma, Madonna. Calma, Madonna. Eu vou lá. Calma, Madonna. Calma, eu vou lá! Calma,ака. Tudo a porra do dinheiro. A questão não é só o estado do imóvel, nem as dívidas. É a liquidez. Com uma pequena obra, você vende isso aqui pelo dobro do preço. Olha, o senhor vai me desculpar, doutor Heitor, mas eu não estou vendo uma obra pequena aqui, não. Doutor Heitor, isso aqui é obra para, no mínimo, seis meses. Mas foi o senhor que disse para o seu cliente que com uma obrinha ele botava esse apê aqui em cima. Eu ouvi. Vamos resolver logo essa parada. O corretor está precisando de dinheiro, o papai está na merda, e o cliente está louco para comprar esse puta apê por uma merreca. Minha filha, você já pensou em entrar para o ramo da corretagem? Aviso, Buda, que os homens estão ligados. O porra que tu veio fazer aqui? Adivinha? Tu veio aqui devido a minha cara? Eu não sou cínica como certas pessoas, não. Se tu vier aqui para barulhar com a porra da minha cabeça, tu fica sabendo... Eu vim aqui para saber do meu dinheiro, do dinheiro do meu show. O dinheiro que eu passei a vida inteira juntando. Sorrindo. Que vida inteira, Madonna? Que vida? Tu conhece a vida, viado. Tu já sabe quando ganha e quando perde. O que você fez com o meu dinheiro, João? Comprei uma pedra. Ia botar um lucro de mais de 20 em cima. Esses samangos, filho da puta, me grampearam. Porra, sacanagem era tudo que eu tinha. Tu acha o quê? Tu acha que ia tirar esse troco e ia te deixar na merda? Eu vi que foi a chance de nós dois sair da merda. Tu parar de ralar naquele salão e eu botar um pichulé no bolso. E de repente sair fora. Me jogar lá para a Europa e o caralho. Meu show, hein? Como é que eu faço o meu show agora? Tu tá me vendo aqui metido nessa merda e tá falando em porra de show? É pro caralho! Eu quero que você apodreça aqui dentro. Te conheci no meio da sargenta passando fome. E eu te conheci na pista, dando o anel de couro por uma passagem de ônibus. Eu vou dar um galo preto pra Exu porque ele é capaz de fuder com a tua vida, viu? Quando eu sair daqui, tu pode escrever. A primeira coisa que eu vou fazer é te fuder. Fuder com aquele jornal, com repórter, com fotógrafo, com a puta que te pariu. Pode esperar. Tchau! 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 Obrigado.